E agora, como ficou o calendário dos segundos semestres de corridas no Brasil e no mundo? Já sabe como é que ficou sua prova? Pra quando que ela foi adiada? Se ela foi adiada? Faz o seguinte, roda a vinheta que eu te explico agora como é que vai ficar. Fala, corredores! Tudo bem? Pra quem não me conhece, meu nome é Silvio Boy, esse é o programa É Quilometragem, um canal de corridas no YouTube e Instagram. E hoje vamos falar sobre um assunto que vem aí mexendo na cabeça de todos os corredores. Como ficou o calendário de provas para o segundo semestre com esses vários adiamentos? Como é que vai ficar? Bem, pra começo de conversa, não cabe nesse momento aqui saber se a prova vai acontecer ou não, beleza? Bom, foi o seguinte, todas as provas que eu vou apresentar aqui nesse vídeo eu olhei uma por uma no site. Deu um trabalhão, então ó, já se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com um amigo ou amiga corredora que deu trabalho, hein? E vamos então saber oficialmente, tá? Que vale optar oficial no site de cada prova, pra quando foi adiado a prova A, a prova B e como é que vai ficar esse calendário do segundo semestre. Pra nós corredores, nossos amigos treinadores, temos bastante trabalho. Então ó, papel, caneta, print, pause no vídeo e vai anotando aí pra saber pra quando foi a sua prova, se ela foi adiada ou não e se aquela prova que você queria fazer no segundo semestre vai dar pra fazer agora ou não, beleza? Vamos lá então, vou até ó, pra bancada. Bora! Pronto! Já tô aqui posicionado na minha bancada porque teremos trabalho, então vai anotando aí, beleza? Vamos começar por julho. Esquece junho, afinal, segundo semestre, né? Vamos começar então de julho a dezembro, beleza? Vamos falar só das provas de 10 milhas pra frente, porque senão não ficar falando o vídeo aqui até acabar o dia e não vai terminar o vídeo, né? Então vamos falar 10 milhas, meias maratonas e maratonas ao longo do Brasil e também alguns países. Vamos lá então, volta pra tela aí. Dia 26, São Paulo City Marathon em São Paulo. A prova ainda está confirmada, inclusive está no site da prova, beleza? E no mesmo dia, aqui no Rio, a Rio S21K. Fechamos então julho? Bora pra agosto. Bota na tela aí. Começamos agosto então com o dia 2, a meia maratona de Balneário Camboriú em Santa Catarina. Também no dia 2, as 10 milhas de Salvador na Bahia, prova que também foi adiada. O Ironman, no caso o meio Iron, de Maceió em Alagoas. Nos dias 8 e 9, prova também é adiada. Xterra Costa Verde em Mangaratiba aqui no Rio. Dia 16, prova que já estava no calendário, originalmente. A muralha Up and Down Marathon, a famosa muralha, em Penedo, Rio de Janeiro. No mesmo dia, aqui no Rio, a meia internacional do Rio, também prova que já estava marcada para essa data, originalmente também. E no dia 16, também original a data, a Maratona das Gerais em Belo Horizonte. Dia 16 também, o Ironman em Florianópolis, Santa Catarina. O Ironman Full, tá? Dia 23, também em Santa Catarina, a meia de Chapecó. Dia 23, a meia de Buenos Aires, na Argentina. Meia de Santos, em São Paulo. A Maratona de João Pessoa, prova que eu sou um dos embaixadores. Alô, João Pessoa, aquele abraço, hein? Prova que foi alterada a data. E dia 29, a WTR Arraial do Cabo, aqui no Rio de Janeiro. Dia 30, Maratona de Florianópolis, em Santa Catarina. E também dia 30, a Maratona do Natal, no Rio Grande do Norte. E, para fechar o mês de agosto, dia 30, Uphill Marathon, em Santa Catarina também. Fechamos agosto? Só prova cascuda, hein? Vamos para setembro, então, que tem provas internacionais agora em setembro. Atenção, bota na tela aí. Setembro começa com o dia 6, o meio Ironman de São Paulo. A meia da Conceição, em Aracaju, no Sergipe. Maratona de Santiago, no Chile. Essa prova já é a terceira alteração de data dela esse ano. Coitado dos chilenos. Também no dia 6, a meia de Lisboa, em Portugal. Maratona de Punta del Este, no Uruguai. A meia Maratona de Paris, também foi alterada a data. A prova, inclusive, chegou a entregar o kit. A meia de Praga, na República Tcheca. Dia 12, Maratona de Beto Carreiro, em Penha, em Santa Catarina. Montandu, Praia do Rosa, em Bituba, também em Santa Catarina. Camelback Mountain Race, etapa Telesópolis, aqui no Rio. A Maratona de Salvador, na Bahia. Também dia 13, a meia de Vitória, no Espírito Santo. Já tradicional a data. Maratona de Ponta Grossa, no Paraná. A meia de Copenhague, na Dinamarca. Dia 14, um incógnita. A Maratona de Boston. Vem pra cá. Maratona de Boston foi alterada a data e ela tá pendente se ela vai acontecer ou não. Alguns rumores, inclusive, de que a prova não vai mais acontecer. Já tem uma situação onde ela tá perguntando aos atletas se eles vão querer ou não o dinheiro de volta. Então tá um pouco nebuloso. A data está mantida para o dia 14 de setembro. Vamos aguardar, beleza? Volta pra tela aí. Dia 19, a meia do sol, também data original dela. Dias 19 e 20, Xterra Brasil, em Ilha Bela, São Paulo. No dia 20, a meia River Shopping, em Petrolina, em Pernambuco. Maratona de Buenos Aires, na Argentina. Data também original. Meia da Reserva, aqui no Rio de Janeiro. Já no dia 26, prova alterada e virou só uma etapa a princípio. O desafio 28 Praias, Costa Norte, na Praia Grande, em São Paulo. Dia 27, pela primeira vez, New Bass, 15K Rio, já era a data original dela. Vai ser, inclusive, aqui no meu quintal, em Copacabana. Também no dia 27, a Maratona de Foz do Iguaçu, no Paraná. Maratona de Brasília, do Distrito Federal, que foi também alterada pra essa data. Maratona Maurício de Nassau, em Recife. Alô, Recife, aquele abraço, hein? Prova que eu fui embaixador ano passado. Também no dia 27, data original dela. Também no dia 27, a Maratona de Berlim, na Alemanha. Maratona de Lima, no Peru. Então, como vocês viram, o mês de setembro tem muita prova no exterior. Beleza? Vamos, então, pra outubro, que também tá recheado, hein? Atenção! Outubro é marcado por várias provas gigantescas nos Estados Unidos, que atualmente, no dia da gravação desse vídeo, é o epicentro do coronavírus no mundo. Vamos aguardar se elas vão acontecer ou não. Vamos torcer pra acontecer, né? Bota na tela, então, aí. Dia 4, Maratona de Londres, na Inglaterra. Prova que foi adiada. Dia 11, a Maratona de Chicago. Dia 11, também, a Maratona de Lisboa, em Portugal. Maratona de Florianópolis, em Santa Catarina. Aí começa, aqui no Rio, a meia da Maratona do Rio, no sábado, no domingo, aliás. E no dia 12, a Maratona do Rio, que é na segunda-feira do feriado de 12 de outubro, Feriado Nacional. Mantido, então, a Maratona do Rio, pro feriado, assim como originalmente ela é, o ano passado, e retrasado, o Feriado de Corpus Christi, eles mantiveram a mesma logística de entrega de prova em feriado, pra poder conseguir ter dois dias de feira. Ok? Dia 14, meia Maratona Internacional das Três Fronteiras, em Foz do Iguaçu, no Paraná. Dia 17, revezamento Bertioga-Maresias, largando de Bertioga. Dia 18, a Maratona de Amsterdã, na Holanda. Maratona de Paris, na França. Meia de Pomerode, em Santa Catarina. Já no dia 25, a Maratona de Frankfurt, na Alemanha. Maratona de Roterdã, na Holanda. E a Maratona de Barcelona, na Espanha. E pra fechar o mês de outubro, a meia de Valência, também na Espanha. Então tem muita prova pesada acontecendo em outubro. Mas, meus amigos, nada é tão pesado pros brasileiros como será o mês de novembro. É! Tá sentado? Então senta, que lá vem pedrada. Novembro nós teremos, simplesmente, Maratonas Brasileiras em todos os finais de semana. É! Os treinadores vão ter que se virar pra nos treinar. Então, coloca na tela aí. Começando pela Maratona de Nova York, nos Estados Unidos, dia 1º de novembro. A meia de Joinville, em Santa Catarina. Dia 2 de novembro, numa segunda-feira, mas é feriado. A Maratona de São Paulo, que também foi adiada pra essa data. Já no dia 7, Camelback Mountain, aqui no Rio de Janeiro. A Wine Run, 21K, em Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul. Prova também foi adiada. Nos dias 7 e 8, o Xterra Estrada Real, em Tiradentes, Minas Gerais. Aliás, prova lindíssima e pesada, hein? Dia 8, a Brasília City of Meriton. Maratona de Porto Alegre, foi adiada para o dia 8 de novembro. Maratona de Porto, em Portugal, também pro dia 8. Já no dia 15, mantendo sua data original, a Maratona de Curitiba, no Paraná. Maratona de Sorocaba, em São Paulo, também é original a data. A meia de João Pessoa, na Paraíba. Maratona de Aracaju, no Sergipe, já no dia 21. Também no dia 21, WTR Serra do Mar, lá no Vale das Videiras, no Rio de Janeiro. Prova duríssima. Data original também, da Maratona de Manaus, na Amazonas, no dia 22 de novembro. Dia 22, essa foi alterada. A Maratona Nilson Lima, em Uberlândia. Um abraço, seu Nilson, a lenda das corridas. Também no dia 22, a meia internacional de Florianópolis, em Santa Catarina. A Atenas 21K, em São Paulo. O meio aéron, de Fortaleza. No Ceará. Fechando aí, o mês de novembro. Viram só, então? O mês de novembro, nós temos, então, quatro finais de semana seguidos com maratonas brasileiras. Começando com a Maratona de São Paulo, que foi adiada. Logo em seguida, a Maratona de Porto Alegre, que também foi adiada. E aí, pegando duas provas que vinham na sequência, com datas originais. Que é a Maratona de Curitiba e a Maratona de Manaus. Agora, meus amigos, vai ter que escolher uma prova dessas. Vamos fechar, então, o ano com o mês de dezembro, que tá um pouco mais tranquilo? Bota na tela, então. Dezembro começa nos dias 5 e 6. Xterra Búzios, que é a data original da prova também. Não foi alterada. No dia 6 de dezembro, a Maratona de Valência, na Espanha. A Atenas 21K no Rio, também, data original. E original também, meia Maratona de Cabo Frio. Volta da Pampulha no dia 13, em Belo Horizonte. E fechando o ano, a tradicionalíssima São Silvestre, em São Paulo, dia 31. Então, como vocês viram, dezembro não teve nenhuma alteração em relação a adiamentos e nada mais. Já tem a vida mais tranquila aí. Pra quem tá acostumado com o mês de dezembro, geralmente tem menos rodagens. Vamos ver como é que vai ser. Beleza? Mas calma que não parou por aí, não. Tem as provas que eu, fazendo essa garimpagem aqui, que deu um trabalhão. Tem algumas provas que não tem data ainda, informado de alteração até a gravação desse vídeo, tá? Então fica ligado. Coloca na tela aí. São elas. 10 milhas garoto, tradicionalíssima prova em Vila Velha, no Espírito Santo. Ela geralmente, ela era final de agosto, mas aí passou o ano passado pro último final de semana de setembro. E esse ano ainda não tem data confirmada. Mas deve ser no último final de semana de setembro. Vamos aguardar. A meia de sampa, que seria agora em abril, não foi informada a nova data. A Rio City of Marathon, que seria pela primeira vez em maio aqui no Rio. Também não foi informada a nova data ainda. A meia de descobrimento, em Porto Seguro, na Bahia. A meia de Fortaleza, no Ceará. E a ASIC's Golden Run, São Paulo. São essas as provas, então, que continuam em aberto às datas. Tá, então. Essas são algumas provas que eu consegui garimpar aí, de norte a sul do Brasil. Como eu disse anteriormente. Priorizei de 10 milhas em diante. 10 milhas mesmo, maratonas e maratonas que foram alteradas. E as provas do segundo semestre. Porque senão o vídeo ia ficar gigantesco. E aí ninguém ia conseguir assistir, né? E aí? Você vai deixar de fazer alguma prova com essa alteração? Vai passar a fazer alguma prova? Porque tem os dois lados também. De repente você ia correr uma prova, não ia conseguir correr a outra. E agora com essa alteração de data, pode ser que consiga? Olha só. Tem sempre que ver pro lado positivo, certo? Tá faltando alguma prova aqui? Pra gente de repente fazer uma segunda versão desse vídeo? Coloca nos comentários. Tanta prova que você deixou de fazer, que você vai passar a fazer. E alguma prova que eu não mencionei aqui no vídeo. Tentei garimpar, mas ainda faltou bastante prova. Não consegui achar alguns sites de organizadoras. Acontece. Gostou do vídeo? Deixe seu like, compartilhe com os amigos. Compartilha com um amigo, uma amiga corredora. Compartilha nos grupos do WhatsApp de Corrida Norte a Sul do Brasil. Pra sentar com o treinador e já pensar no segundo semestre. Assim que pudermos voltar a correr, montar o seu planejamento. Tem muita prova pra poder fazer. Vocês viram aí, né? Dá aquela manobra pra gente. Se inscreve no nosso canal pra que a gente possa continuar fazendo vídeos com conteúdo diferente, como esse informativo. Ao se inscrever no nosso canal, marca o sininho de notificação, que assim que os vídeos saírem, vou ser notificado. Assiste sempre à primeira mão. Acompanhe também nas mídias sociais, no Facebook, no Instagram, no Strava. Nosso clube no Strava também. Tudo é programa e quilometragem, ó. Sempre com K. Acha tudo bem fácil. Usa também a nossa hashtag, programa e quilometragem, tudo junto. Pra gente poder achar a sua foto bacana, dar aquela curtida, fazer aquele comentário. E até o próximo vídeo, meus amigos. Valeu! E aí 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 Obrigado.